Meus caros inscritos, hoje o vídeo vai ser, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa, de um assunto um pouco fora do padrão De uma coisa que tem me preocupado muito sobre a situação do canal E eu espero que vocês tirem tudo que eu vou falar dentro desse vídeo como um grande aprendizado Como uma grande lição de vida pra vocês progredirem na vida de forma melhor Então se você puder me dar todo o apoio, já vai fazendo todas aquelas operações que os youtubers pedem pra fazer e simbora Bom, o que eu tenho reparado é que o meu canal certamente, ele tem, o que eu reparei no meu canal ultimamente É que ele tá com um bom número de visualizações, alguns vídeos tem um bom número de gostei Só que o que tá me preocupando muito é o número de inscritos, porque até certo ponto eu tava com 258 inscritos Só que agora eu tô com 255 inscritos A inscrição de vocês é muito importante pra que o meu canal possa crescer bastante E o número de gostei também, é por isso que os youtubers pedem isso E é por isso que eu sou desse jeito pra pedir que vocês cliquem no gostei Porque isso me ajuda bastante, o YouTube não tá distribuindo muito Muito E normalmente, eu não sei o que que tá fazendo as pessoas ficarem Eu não sei se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo ultimamente Gente, é que o meu principal foco no canal do patrão É de poder trazer conteúdos diferentes em cada um dos vídeos que eu faço Trazer conteúdos variados pra que as pessoas gostem dos meus vídeos E perceberem que, e assim gostarem do conteúdo que eu trago Eu faço isso pra não ficar repetitivo, como muitos canais fazem por aí E também, e se eu trouxesse o mesmo conteúdo durante todos os vídeos Isso certamente ia ficar repetitivo Por isso que a inscrição de vocês, você estar inscrito com o sininho ativado é importante Por isso que eu gostei de vocês é importante E se vocês mandarem os vídeos que eu faço pra alguma pessoa próxima que vocês conhecem Isso vai ajudar, isso vai facilitar a divulgação do meu canal pra essas pessoas Porque assim as pessoas vão ficar sabendo da minha existência Do patrão do Rio Grande do Sul, que sou eu E sendo assim, o canal vai ter um crescimento muito constante Mas o canal não tá evoluindo bastante Mas o canal não tá numa evolução muito grande ultimamente Por isso vocês têm que me apoiar, meus caros inscritos Querendo ou não, vocês têm que me apoiar Toda ajuda é bem-vinda, como diria o Dustvoo Arrasante Lá pro Franz Barra von Stlichenhausen No primeiro Aviões E normalmente, como diria o Blade Patrulheiro Nem sempre a vida toma o rumo que esperamos Mas vocês estão aqui para serem bons inscritos Pra me dar todo o apoio necessário E se vocês desistirem do apoio hoje E se desistirem hoje Pensem nas grandes pessoas que vocês vão deixar de ser amanhã E às vezes eu tento trazer conteúdo E eu tento trazer conteúdos variados Para que o meu canal tenha um diferencial Eu sempre tento conquistar o mundo pela minha diferença E se alguma coisa tá me estressando E se alguma coisa do meu canal tá estressando vocês Vocês podem me contar que daí eu olho Eu olho o que vocês falam que tá estressando vocês Que daí eu modifico a minha forma de ser Comentem aqui embaixo se alguma coisa do meu canal Ela tá estressando vocês Que daí eu mudo Eu prometo, eu mudo Eu mudo meus caros inscritos Pode deixar com o patrão aqui Pode deixar aqui com o dono Eu modifico o jeito de ser Eu modifico o meu jeito de ser Sem problemas E outra coisa que já vai me preocupando há muito tempo É que os comentários do meu canal Às vezes não estão muito constantes Algumas pessoas têm comentado Em alguns certos vídeos as pessoas têm comentado E às vezes as pessoas não têm comentado E em um dos meus vídeos recentes Apenas uma pessoa comentou E isso tem me preocupado bastante É muito importante vocês poderem comentar nos meus vídeos Para saber o que vocês querem ver aqui no canal do patrão Inclusive eu tenho muitos planos ainda para trazer aqui de conteúdo Muitos planos também para 2023 Muitos planos para os próximos conteúdos Para as próximas coisas que vão lançar aí Inclusive eu vou falar uma coisa Esses dias lançou o trailer do filme do Super Mario Da parceria entre a Nintendo e a Illumination Illumination? Action? Action E sinceramente o trailer está espetacular O visual da animação está belíssimo E eu acho que vai ser um filme eletrizante Super dinâmico Que vai misturar perfeitamente ação com comédia E também um pouco de aventura também E inicialmente o filme era para ter sido lançado em dezembro desse ano de 2022 Só que ele foi adiado para abril de 2023 E outra coisa que eu queria comentar É que se vocês vêm me perguntar Qual é a minha expectativa para a temporada de 2023 da F1 Está muito grande Especialmente por conta da dupla da Alpine Que vai ser Esteban Ocon e Pierre Gasly Acho que vai ser muito bacana Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para a temporada de 2023 da F1 Que vai ter 24 corridas Sim, vão ser 24 corridas Inclusive eu estou rezando muito para que o Max Stab Consiga o terceiro título dele no Brasil na próxima temporada Apesar da Mercedes estar querendo desenvolver um bom carro para o próximo ano Mesmo assim eu acho que nada vai tirar o terceiro título do Max Stab Na próxima temporada no Brasil Interlagos E para esse vídeo não ficar muito comprido Eu quero deixar uma coisa para vocês aqui Não percam a motivação Vou dizer uma mensagem para vocês aqui Não percam a motivação só por as coisas não estarem saindo Só porque as coisas não saíram como planejado A diversidade gera sabedoria E é isso que levará você ao sucesso Acredite em si mesmo e siga em frente com convicção Persista, não desista Você vai conseguir ter aquilo que você quer E você é importante Não é muito simples Vamos lá.